Vocês é que me alertaram nos comentários para o fato de que o som do silêncio ou Sound of Metal já estava na Amazon. E eu agradeço muito a dica. Que filme bárbaro! Para mim foi uma das grandes surpresas de 2020. Estou até agora envolvida pelo filme, continuo pensando nele e já faz vários dias que eu vi. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e visite também o meu blog. O Riz Ahmed, que alguns conhecem de Road One e outros de coisas como aquela série da HBO muito boa, The Night Of, faz aqui o Ruben, um ex-junkie, quatro anos sóbrio, baterista de uma banda, na verdade um duo de heavy metal com a namorada dele, interpretada pela Olivia que de uma hora para outra começa a perder a audição. E não é aos poucos, é numa curva super precipitada. A surpresa, a perplexidade, o desespero do Ruben são uma coisa de partir o coração desde o começo. Ele está completamente sem ideia do que fazer. A vida dele revolve em torno de ouvir para poder tocar. Agora todos os planos dele, o relacionamento dele com a namorada, que é a vocalista da banda, tudo vai pelo ar. Como a primeira coisa que vem à mente dele quando bate esse desespero é voltar a usar a heroína, ele se interna numa clínica de reabilitação especializada em pessoas com deficiência auditiva. Todos na clínica têm uma deficiência parcial ou total de audição. Só aquilo já acaba com ele. A última coisa que ele quer é admitir a hipótese de se integrar a esse novo mundo. O que ele quer é fazer um implante coclear para recuperar a audição. Ele acha que vai ser uma coisa milagrosa. São tantas as qualidades do filme. A primeira delas, a interpretação do Riz Ahmed, que é um ator muito especial. Desde a primeira vez que eu vi, eu gosto demais do trabalho dele. Trabalho grande, trabalho pequeno, não importa. Ele sempre calibra os personagens dele ali, milimetricamente. E com o Ruben não é diferente. O desempenho dele apanha você e leva você junto nesse torvelinho que ele está vivendo. Segundo a qualidade, a edição de som é metade da história. Não veja o filme com um somzinho de celular, não veja o filme com um somzinho de tablet ou baixinho, porque você vai perder metade do que está sendo narrado em O Som do Silêncio. A maneira como ele alterna entre o que o Ruben ouve e o que os outros personagens ouvem, o volume do som, a qualidade do som que está sendo ouvido, é extremamente importante para o filme. Terceiro ponto, o argumento. Não digo só o roteiro, que também é muito bom, mas a história. Que é uma história sobre até que ponto a gente rechaça uma coisa que a vida impõe a nós, até que ponto se deve lutar, qual é o momento em que se deve desistir, existe um momento em que se deve desistir ou não, o que significa desistir exatamente no contexto de uma mudança de vida tão importante quanto essa. São questões difíceis e que a direção do Darius Marder, um estreante, amarra de maneira soberba todos esses pontos. Ela faz com que você sofra pelo Ruben, tente junto com ele discernir quais as soluções que você pode ter para uma mudança tão drástica de vida quanto essa, mas ao mesmo tempo ele mantém você ali um passo adiante. Você não mergulha no drama junto com o personagem, você tem que observar como uma situação como essa se desenvolve também. É uma linha muito estreita e o Darius Marder caminha sobre ela com uma segurança, um controle e um senso de propósito sobre o lugar em que ele quer chegar com o filme dele, que são notáveis. Música 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 Legenda Adriana Zanotto